Se quiser falar de quente, talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de viver aqui Pra curtir mais, pra continuar Juntando forças pra poder falar Que o ponto é só você sorrir Que o ponto é só fazer assim Que eu vou Chega em casa, tô de cara com suporte Uma duça e um vinho pra tomar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? E é só você fazer assim Que eu volto E é só você...